Muito bem, esta nossa breve aula já está com quase 11 horas de duração, tá bom? Então, para que nós não nos percamos, para que nós saibamos aonde que nós exatamente estamos nessa nossa aula, eu quero retomar com vocês os tópicos, o índice dessa aula. Nós dissemos que nós faríamos aqui uma introdução, já fizemos, uma bibliografia, apresentei os autores, apresentei o papel da memória dentro da mitologia grega, apresentei aqui a polissemia da memória, os vários sentidos da palavra memória, depois tivemos essa sessão um pouco mais prolongada sobre memória e aprendizagem, fiz aquela classificação da memória, agora, agora nós estamos nessa parte aqui, uso da memória, então essa aqui é a sétima parte da minha aula, não obstante, nós já tenhamos mais de 15, se eu não me engano, 15 ou 16, esse aqui acho que é o 18º vídeo, se eu não me engano, tá? Então, os vídeos, as partes das aulas, digamos assim, a aula está praticamente particionada em mais de 18 pedaços, tá? Mas, do ponto de vista teórico, nós estamos aqui nos usos da memória, deixa eu pegar uma canetinha aqui, para me ajudar a ilustrar, tá? Nós estamos aqui, então, nos usos da memória, tá? Estamos aqui nessa sétima parte aqui, ó, usos da memória, tá claro? E, considerando isso, o que nós já fizemos? Bom, então, nós falamos inicialmente da relação da memória com a vida, tá? Depois, da memória com a consciência. E, depois, gastamos muito tempo falando da memória e o tempo. Por quê? Porque, na verdade, o central mais importante para mim, né, é aquele módulo sobre a memória e a aprendizagem, tá? E esse aspecto da memória e a consciência, que é justamente sobre esse assunto que eu estou escrevendo. Não obstante, a questão do tempo tenha sido, digamos, a mais demorada, a que levou mais tempo, né? Fazer um joguinho bobo de palavras aqui. Mas, o meu objetivo não é estabelecer as relações entre o tempo e a memória simplesmente porque eu quero mostrar o que eu sei a respeito do tempo. Não. A ideia é mostrar como a constituição do tempo, ela é muito similar à própria constituição da consciência, tá? À medida que ambos, tempo e consciência, dependem, em última análise, da memória. Sem memória não tem o que nós possamos chamar de consciência, sem memória não tem o que nós possamos chamar de tempo, tá bem? Então, na verdade, a minha tese central aqui, que eu já repeti a exaustão, é que, dentro disso que nós chamamos de funções cognitivas do ser humano, na verdade, a única função que existe é a função da memória. O cérebro produz a nossa capacidade de memorizar as coisas. E com essa nossa capacidade de memorizar as coisas, memorizar e recuperar e relembrar, com essa nossa capacidade, nós conseguimos ter esta experiência que nós chamamos de ser experiência consciente, nós conseguimos ter a experiência do tempo, nós conseguimos nos comunicar com os outros, aquilo que eu disse que a linguagem é uma ponte entre duas memórias, tá bem? E agora nós vamos passar para a inteligência e depois para a imaginação, para o livre-arbítrio, para o pensamento, para o raciocínio lógico, para a tensão, para a criatividade, para o talento musical, para o talento corporal, tá? Para mostrar como tudo isso está profundamente imbricado, relacionado, entrelaçado, entretecido com o tema da memória. Então, antes de entrar diretamente na questão da linguagem, eu vou fazer uma perguntinha aqui boba, né? Só para ilustrar aqui a nossa aula de forma muito similar como a ilustração que eu fiz lá no início da aula, quando eu comparei as funções cognitivas com os deuses da mitologia grega que habitam o Olimpo. Então a minha pergunta é essa. Você acredita em anjos? Você acredita em anjos? Para quem conhece, né, esse aí é o Lúcifer, lá da série Lúcifer, né? E esse aqui, se eu não me engano, é o Anjo Gabriel, né? O artista, ele também já foi o presidente dos Estados Unidos naquela série 24 Horas. Então, você acredita em anjos? Essa é a minha pergunta. Mas por que tem a ver os anjos com essa parada toda, Rubens? Então, veja só. Aqui eu pus essa... repetir a perguntinha, né? Então eu fiz uma pesquisa breve, rápida, sobre anjos, né? E descobri que existe aqui uma hierarquia. Tem os serafins no topo da hierarquia dos anjos, depois os querubins, os tronos, as dominações. Esses eu nunca nem tinha ouvido falar. As potências, as virtudes, os principados, os anjos e os arcanjos. Para mim, eu só conhecia os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Eu não sabia que existia essa hierarquia toda, né? E abaixo dos anjos estão os seres humanos. E as seres humanos, tal como o homem Vitruviano aqui do Leonardo da Vinci, né? E o nosso amigo Simpson aqui, o Homer Simpson. Então, a minha pergunta bobinha aqui a respeito dos anjos, né? É apenas uma comparação. É óbvio que anjos não existem. É óbvio que anjos, o estatuto ontológico dos anjos, é idêntico ao estatuto ontológico dos deuses que habitam o Olimpo. Mas houve um momento, houve um momento em que jamais se teria coragem de discutir a existência de anjos. Nós acreditávamos que os deuses gregos existiam e habitavam efetivamente o Olimpo. Nós acreditávamos que efetivamente esses anjos, essa hierarquia dos anjos existiam. Mas a minha ideia aqui, ao fazer essa pergunta, é pra mostrar que da mesma forma como nós fomos capazes de acreditar nos deuses gregos habitando o Olimpo, da mesma forma como nós fomos capazes de acreditar na existência desta hierarquia de anjos dormindo ou morando nas nuvens, ou sei lá, sabe-se onde, tá? Nós também acreditamos nessas funções aqui cognitivas. Ou seja, Rubens, que absurdo! Você quer dizer que isso aqui tudo não existe? Isso aqui tudo não existe? Não existe da forma como nós achamos que elas existam. O que eu estou querendo dizer é que elas não existem por si mesmas. Elas não existem, elas não têm um estatuto, digamos, como usei a mesma palavra, né? Elas não têm um estatuto ontológico, no sentido de que nós um dia vamos encontrar algo que corresponda neurofisiologicamente à própria consciência, a própria linguagem, a própria inteligência dentro do nosso cérebro. Não! O que nós temos, o que nós temos, são memórias. O que nós temos são lembranças. Lembranças minúsculas. Vou usar o termo aqui da tecnologia, né? Nós talvez tenhamos micro-lembranças, nano-lembranças, né? Nano de nanotecnologia, de muito pequeno. Então, temos nano-lembranças, micro-lembranças, que elas, ao se relacionarem entre si de uma forma extremamente complexa, faz com que nós consigamos resolver problemas. E a forma como eu resolvo esses problemas, por exemplo, eu chamo de inteligência. Por exemplo, agora eu tenho que pegar esse papel aqui, tenho que pegar esse papel aqui e tenho que recortá-lo. Sabe-se lá por quê, tá? Então, eu recorto esse papel com esse objeto. Pois bem, eu tenho a inteligência suficiente para resolver esse problema. Mas por quê? Porque eu lembro o que significa a palavra cortar. Eu lembro que eu tenho um instrumento aqui perto de mim que se chama tesoura. Às vezes não está perto de mim porque os meus filhos pegam a tesoura e eu tenho que sair procurando pela casa onde está a tesoura. Mas eu lembro que essa coisa aqui corta e que essa coisa talvez seja o melhor objeto para fazer isso aqui. E eu lembro que esse teste aqui que eu estou fazendo de cortar as coisas, isso aqui, ó, esse gesto de cortar o papel, eu aprendi na escolinha com uma tesoura sem ponta. Então, eu fui treinado, não sei se vocês lembram, mas eu lembro de ter utilizado uma tesourinha pequena sem ponta com as pontinhas arredondadas na escola, né? E foi ali que eu aprendi a usar tesoura. Foi ali que eu aprendi a, enfim, recortar as coisas. Agora, eu sei que eu não preciso mais disso, isso aqui foi só um exemplo, eu amassei, eu aprendi a amassar e aprendi que eu devo colocar isso aqui onde? No lixo. Eu joguei no lixo. Então, eu resolvi um simples problema de forma muito inteligente, utilizando o quê? Utilizando a memória que eu tenho disso aqui, que isso aqui serve para fazer isso que eu fiz, usando a memória que eu tenho guardada na minha cabeça desde muito tempo, quando eu aprendi a manusear isso aqui lá na escolinha. Enfim, o que nós temos é a memória. Efetivamente, o que nós temos é a memória. E é por meio dela que nós resolvemos os nossos problemas de planejamento, quando eu falo livre-arbítrio, de decisão. Então, eu tenho que decidir hoje se amanhã eu vou viajar para a praia ou não. Então, eu vou decidir em função do quê? Em primeiro lugar, eu sei o que é decidir, eu lembro o que é decidir, que é escolher uma coisa em função de outra, né? Eu escolho uma coisa ou outra. Eu posso ir para a praia amanhã ou posso ficar em casa amanhã. Aí eu vou lembrar, quais são as vantagens de eu ficar em casa, quais são as vantagens de eu ir para a praia? Ah, eu estou muito cansado, eu estou sentindo um cansaço. E eu me lembro que a forma de eu me restaurar, de me restabelecer esse cansaço é indo para a praia, ficando lá no sol, tomando uma caipirinha e comendo batata frita. Isso me restaura, isso depois me dá uma sensação boa. Eu lembro disso tudo. Combino todas essas lembranças e decido, amanhã eu vou para a praia. Ou não, eu não vou para a praia porque, ah, eu vi aqui no Homem do Tempo que o Homem do Tempo disse que amanhã vai chover. Bom, ir para a praia com chuva não é legal. Então, eu não vou para a praia amanhã, decido. Então, tudo isso, a resolução desses problemas sobre cortar um papel ou, e resolver esse problema decidindo se eu vou para a praia ou não amanhã, se eu vou ter mais um filho ou não, se eu vou colocar meus filhos numa escola particular ou numa escola pública, tudo isso eu faço à medida que eu combino as memórias, comparo uma memória com a outra e escolho entre uma memória e outra. Então, a ideia é essa. Assim como os anjos não existem, assim como esses deuses da mitologia grega não existem, mas dizem respeito a um aspecto da nossa vida. Afrodite diz respeito ao amor. Eros diz respeito à paixão. Marte diz respeito à nossa capacidade belicosa de guerrear, nossa raiva. Cronos trata do tempo, como nós já falamos aqui. Então, cada uma dessas funções talvez digam respeito a um aspecto da nossa vida, mas elas não são algo em si mesmas. Na verdade, para compreendê-los, o que nós precisamos compreender é como nós fazemos o uso da nossa memória. Essa é que é a função central, efetivamente falando, no nosso cérebro. Então, aqui estão todas elas também, de alguma forma aqui, explicitadas de uma forma gráfica distinta. Elas se relacionando entre si, muitas vezes ao mesmo tempo. Por quê? Porque talvez seja assim mesmo que elas funcionam. Pois bem, memória e inteligência. Então, vamos lá. Em geral, acreditamos que memória e inteligência são duas funções mentais ou duas funções cognitivas diferentes. Acreditamos, sobretudo, que a memória alimenta a inteligência. E nós temos livros e livros e livros e livros tratando sobre a inteligência, de forma completamente distinta da memória. Efetivamente, nós podemos dizer que o que está sendo dito não está errado. À medida que eu tenho um uso da memória, que pode ser qualificado como sendo um uso inteligente. Não tem problema. Ah, mas e o QI? Aí tem toda uma questão a respeito do QI, que eu não vou entrar aqui. Mas, efetivamente, tem até aquela brincadeira, né? Que o QI, quociente intelectual, quociente de inteligência, é aquilo que mede a inteligência, né? E a inteligência? Ah, é o que o QI mede. Então, fica numa espécie de círculo, né? Uma tautologia, um uroboro, né? Aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Enfim, mas efetivamente, usa-se o QI para algumas coisas, né? Ele é útil para algumas coisas, ele é útil para fazer algum tipo de previsão. Nem sempre, nem sempre. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, o que não se sabe dizer efetivamente é a natureza da inteligência. Ou seja, o que ela é efetivamente? Quais são as áreas do cérebro efetivamente recrutadas para resolver um ou outro problema, considerando que, para resolver esse problema, eu estou usando exclusivamente a inteligência. Então, isso não dá para fazer. Por quê? Porque quando nós efetivamente olhamos o cérebro para ver o que é que está sendo recrutado, o que está sendo recrutado são as nossas memórias. São as nossas memórias. Mas, como nós temos uma dificuldade conceitual, um problema conceitual, que é definir a inteligência em termos neurofisiológicos, esse problema só pode ser solucionado se nós passarmos a entender que, efetivamente, o que nós usamos para resolver qualquer problema da vida é a memória. Nas suas combinações possíveis, nas suas sequencializações possíveis, nas suas simultaneidades possíveis. Ok? Quando, por exemplo, já que nós já estamos expertos a respeito do tempo, então, quando eu digo aqui são meio-dia e vinte minutos, quando eu estou dizendo aí, quando eu estou dizendo isso, que agora são meio-dia e vinte minutos, na verdade, eu estou dizendo um monte de coisas. Eu estou dizendo que já se passaram doze horas e vinte minutos, desde a meia-noite. Então, eu estou dizendo que há uma contagem. Então, eu estou explicitando o que eu sei contar, eu estou explicitando o que eu sei identificar os números daquele relógio para o qual eu estou olhando, que é um relógio digital. Mas eu também saberia identificar os números de um relógio de ponteiro, como esse outro relógio de ponteiro que está aqui, tá? Mas eu não saberia dizer as horas olhando para a ampulheta. Olhando para a ampulheta, eu não saberia dizer as horas. A não ser que eu tivesse uma estrutura de relógios de areia aqui em casa, com vinte e quatro relógios de areia, sendo que um só começa a funcionar depois do outro, considerando que cada um tenha uma hora, por exemplo. Ia ser muito complicado, né? Mas já foi complicado assim. Pois bem, então, olha só. Vamos ver aqui o nosso texto. Para resolver a conta mais elementar de todas, dois vezes dois igual a quatro, preciso lembrar como se desenha o número dois, que é a história do patinho. preciso lembrar o uso do desenho, quando que eu vou usar o dois. Preciso lembrar o uso do sinal X, então, quando que eu uso o sinal X, quando eu uso o sinal X como letra, quando eu uso o sinal X como como sinal de multiplicação. Tenho que lembrar o uso do sinal igual, que são esses dois risquinhos, um em cima do outro, dois risquinhos paralelos. E preciso lembrar do resultado quatro. E assim sucessivamente. Gente, então, para desenhar a conta, dois vezes dois igual a quatro, eu preciso lembrar de tudo isso. Tá? Preciso lembrar de tudo isso. Depois, na sequência. Vamos ver. Olha lá. A inteligência é uma função hierarquicamente superior à memória. Isso é o que nós tradicionalmente dizemos. A inteligência é uma função hierarquicamente superior à memória. E a memória é escrava da inteligência. A memória nutre a inteligência. Então, essas crenças, isso que está aqui do lado azul da nossa apresentação, isso aqui está errado. A inteligência não é uma função hierarquicamente... A inteligência não é uma função hierarquicamente superior à memória. A memória não é escrava da inteligência. Ao contrário. A memória é a rainha. Se você quiser acreditar na existência de todas essas funções, desde que entenda que elas dependem da memória, na verdade, a memória é a rainha de todas elas. A memória é que nutre tudo o que nós fazemos depois. Experimente perder a memória para ver se você vai saber que dia que é hoje. Se você vai saber quem é você. Se você vai saber que horas são. Infelizmente, infelizmente, tem um exemplo horrível, péssimo. Basta olhar para as pessoas que estão com mal de Alzheimer. Elas perdem a lembrança a respeito de si mesmas. Elas se olham no espelho e não se reconhecem. Elas não sabem onde elas estão no tempo. Elas não sabem onde elas estão no espaço. Já disse aqui, um dos primeiros testes que o neurologista faz é qual o seu nome, onde você está, para ver se a pessoa consegue identificar que ela está num consultório médico. Que horas são? Que dia é hoje? Isso sem olhar no relógio. Porque se ela não se lembra, ela efetivamente perdeu a sua capacidade de se organizar, de se ajustar ao tempo, de se ajustar até mesmo no espaço. Pois bem, continuando aquela história da continha do 2 vezes 2, olha só, para resolver uma operação de divisão entre frações, para resolver uma expressão numérica, eu sempre vou utilizar o recurso da memória na qual estão armazenadas as informações sobre como proceder com frações, sendo multiplicadas, divididas, como proceder com sinais positivos e negativos, numa conta de soma ou de subtração, divisão ou multiplicação. Então, para qualquer tipo de operação matemática que eu faça, eu vou precisar, única e exclusivamente, da memória. Então, a inteligência, ela é um uso possível da memória. É a própria memória em atividade, fazendo ou realizando aquilo que é a sua própria finalidade. Então, que é resolver problemas da nossa própria existência. Então, a inteligência é a própria atividade da memória. Ou seja, é a própria memória em atividade. É a evocação, faltou um acento aqui, é a evocação fluida da memória bem treinada. Quanto mais bem treinado você é a respeito de um assunto qualquer, mais fluido é o seu processo de recuperação. Tá? Então, alguns falam assim, que nós precisamos, que nós geralmente, que nós geralmente, passamos de uma incompetência consciente, para uma competência inconsciente. Ou seja, quando nós não somos bons em alguma coisa, nós estamos treinando uma coisa qualquer, né, nós temos uma incompetência consciente. Por quê? Nós não conseguimos fazer, mas para aprender a fazer, nós precisamos ter atenção, precisamos de muita consciência, muita atenção àquele momento. Mas depois que você fica muito bom, você vira um competente inconsciente, porque você faz aquilo praticamente sem atenção, praticamente sem consciência. É a memória fluindo, a memória treinada fluindo da melhor forma possível. Então, a todo momento, eu só utilizo a memória. E à medida que eu vou aprimorando minha capacidade de evocar as minhas memórias, no caso aqui as minhas memórias matemáticas, eu vou ficando cada vez mais rápido. É isso que eu falei, né? Eu saio de uma incompetência, ou de uma incapacidade consciente, para uma competência, ou uma capacidade inconsciente. Automático. Eu prefiro até automático, é melhor do que essa história de inconsciente ou consciente. Pois bem, gradualmente, algumas memórias mais complexas vão se formando, à medida que os exercícios vão sendo repetidos. No começo dos exercícios de exponenciação, para calcular, por exemplo, 2 elevado à quinta, era preciso que eu lembrasse que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, e vezes 2, 32. 2 à quinta é 32. Então, quando eu não estou acostumado com isso, eu faço... 2 à quinta é 32. Mas agora, depois de já ter feito isso tantas vezes, todo esse processo tantas vezes, eu já sei automaticamente que 2 à quinta é igual a 32. Pronto. Então, se eu tiver que calcular 2 à sétima, eu não vou começar do 2 vezes 2, não, eu já começo do 2 à quinta. Já é um outro ponto de partida. Então, 2 à quinta é igual a 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, 2 à sétima é 128. Pronto. Tá? Se eu conseguir decorar que 2 à sétima é 128, se eu conseguir decorar isso, beleza. Então, quando eu tiver um problema de... um problema matemático, que está lá, sei lá, 2 à décima, eu já saio de 2 à sétima, né? Então, 2 à sétima é 128, 2 à oitava é 256, 2 à nona é 512, e 2 à décima é 1024. Bom, 1024 é fácil lembrar, 2 à décima é 1024, né? Então, eu vou estabelecendo memórias. Da mesma forma que, na escolinha, lá no primário, né? Nos obrigaram a fazer o quê? A decorar as tabuadas. Pra que decorar as tabuadas? Pra facilitar os nossos processos de resolução de problemas matemáticos, no sentido de torná-los mais rápidos, a partir do momento que eu já tenho um ponto de partida, memorizado com mais segurança, né? Memorizado com mais segurança significa que eu sou capaz de recuperar esta memória com mais rapidez. Por quê? Porque fui mais treinado. Fui bem treinado e agora eu sou capaz de recuperar essas informações com mais rapidez, com mais fluidez, tá? Então, é aquela história da colher que eu já disse pra vocês lá em cima, não é? Quer dizer, com a colher eu consigo resolver muitos problemas. E com a minha memória também eu consigo resolver muitos problemas, muitos problemas. E nem por isso, não é porque a colher pode me ajudar até mesmo a desparafusar um parafuso, né? Ou tirar, eu posso raspar a colher aqui na mesa pra tirar uma sujeira, uma meleca qualquer aqui, né? Um pedaço... Aqui em casa, aqui nessa mesa tem um pedaço de cola. Eu posso usar a colher pra raspar. Nem por isso eu vou chamar a colher de raspadeira. A colher pode ser usada pra eu tomar remédio, a colher pode ser usada pra eu tomar sopa, a colher pode ser usada pra eu tomar sobremesa, tá? E nem por isso a colher muda de nome. Ah, mas tem colher de sobremesa, tem colher de sopa. Aí tudo bem, aí são detalhezinhos. Mas vocês estão entendendo que o que eu quero dizer é o seguinte, nós utilizamos a memória pra resolver muitos problemas diferentes. E quando eu faço isso, eu altero o nome da memória e começo a chamá-la de inteligência. Quando na verdade é a própria memória que está resolvendo isso, tá bom? Então, a lógica aqui, a lógica a partir daqui, depois de nos termos dedicado com bastante tempo a explicação da memória como consciência, ou da consciência como memória, do tempo como memória, da linguagem como memória, os nossos próximos itens aqui, eles serão na verdade modulações do mesmo raciocínio, tá? Então, eu não tenho por que gastar muito mais tempo, então eu não tenho por que gastar muito mais tempo e ser muito repetitivo. Se eu conseguir fazer com que você entendesse exatamente qual que é a lógica aqui do meu raciocínio, vai ficar muito mais fácil de você fazer a passagem pra entender que memória e inteligência tem o mesmo tipo de relação que temos entre memória e tempo, memória e linguagem, memória e consciência, tá? Que é essa relação a partir da qual eu explico, eu explico cada uma dessas funções cognitivas como sendo usos possíveis da memória. Muito bem, o nosso próximo item agora será memória e pensamento. Vamos lá? E aí E aí